Eu queria convidar, como a gente teve esses imprevistos agora, a professora Luana, que estaria na mesa de violência agora, ela vai ter que se retirar. Então, se você puder vir aqui e se apresentar e fazer a sua fala, é uma pena. Eu sinto muito pelos imprevistos, pelo atraso. Bom, boa tarde, gente. Acho que vou fazer que nem ela. Galera, boa tarde! Então, boa tarde. Meu nome é Luana, sou professora da Universidade Federal do Pará, do curso de Direito, da Faculdade de Direito e do Programa de Pós-Graduação, coordeno um grupo que se chama Direito Penal e Democracia. E aqui, dentro da pesquisa, fomos representados com muita honra pelo Alexandre, que fez um excelente trabalho, inclusive já fazendo o Merchan, leiam também a dissertação do Alexandre, que é um trabalho primoroso, onde ele analisa com mais detalhe a questão da chacina de Belém, a partir de outros olhares, das masculinidades, das violências, numa perspectiva regionalizada também. queria parabenizar o trabalho desenvolvido pelo projeto Reconexão Periferias. A gente tem essa parceria, ele sempre manda um e-mail para a gente, a gente divulga, então a gente tem essa parceria enquanto grupo de pesquisa. e tive a oportunidade de ler o caderno, de ler os cadernos. Eu acho que são dados muito relevantes para uma agenda de pesquisa sobre chacinas, como a Sofia bem mencionou, e eu acho que mostra potencialidades para outras pesquisas também. Acho que há muitos anos a gente tem pesquisa sobre chacinas, ainda sobre alguns olhares específicos. aqui no Pará. A gente tem alguns estudos sobre chacinas relacionadas a conflitos agrários, a grilagem. Acho que é importante a gente falar também das chacinas em meio urbano, pensar outras temáticas, a relação entre chacinas e policiamento, como o caderno aponta, como a pesquisa do Alexandre aponta, a relação entre chacina e masculinidade, porque é importante ressaltar que boa parte das pessoas que são mortas são homens, então tem algo que produz chacinas e produz masculinidades violentas também, são homens matando homens, e também pessoas negras matando pessoas negras muitas vezes, então muitas vezes são os policiais, são pessoas negras e as pessoas assassinadas são pessoas negras, então a gente tem uma sociedade que é tão racista que as pessoas brancas não precisam nem sujar a mão. Então pensar essa relação entre chacina e racismo, entre a chacina e a questão de gênero, as chacinas e essa perversa política de drogas, que a sustenta também, e a necessidade de pautar a importância da descriminalização, da desmilitarização e outras agendas também, então acho que o caderno traz dados importantíssimos para agendas públicas de pesquisa, e coloco aqui a universidade à disposição para esse diálogo constante. Eu vou precisar ir embora um pouquinho mais cedo, porque eu estou desde oito horas na rua, e eu preciso maternar, meus filhos estão sozinhos, e eu preciso realmente ir embora, mas parabenizo pelo evento, desculpa nos prestigiar, querida e Alexandre, mas estou torcendo aí pela pesquisa. Obrigada. Então queria passar aqui para a nossa camarada Sofia Toledo, para dar continuidade à mesa às chacinas e policiamento. Então, gente, eu de novo. Só para contextualizar a vocês um pouco do que é essa pesquisa de chacinas e politização das mortes. É uma pesquisa que a gente começou em 2018, então eu comecei fazendo esse trabalho como estagiária, todo dia eu abria o Google, colocava chacina, filtrava por período semanal e lia todas as notícias, absolutamente todas. E a gente foi coletando nisso informações, desde quantas pessoas morrem, que tipo de encaminhamento tem, quem dá entrevistas sobre. E a gente conseguiu levantar em 10 anos, de 2011 a 2020, 786 casos. Eles estão disponíveis nesse painel de dados que eu tinha comentado com vocês. E, bom, quando a gente conseguiu concluir esses 10 anos, algumas coisas foram ficando um pouco mais evidentes. Primeiro que a chacina parece ser um repertório de ação muito utilizado por esses grupos quando eles estão em disputas, em especial nas periferias. Então, a gente conseguiu identificar casos de chacina que eram que se desdobraram de conflitos agrários. Por exemplo, o processo de reintegração de posse de terra. A gente achou casos que envolviam rebeliões, massacres dentro de presídios, muito relacionado à política de drogas que a gente tem adotado no nosso país. A gente também encontrou muitos casos que eram chacinas feminicidas. Então, inclusive, o primeiro caderno que a gente lançou, que foi esse aqui, chacinas e feminicídio, a gente vai sortear cinco, no fim. É que não tinha para todo mundo. Mas ele está disponível também nesse QR Code que vocês ganharam lá no começo. E daí a gente olhou os casos de Realengo e de Campinas. São duas chacinas. A chacina de Campinas, por exemplo, vitimou três gerações de mulheres da mesma família. E todos esses casos não foram a público sendo denominados assim. Por exemplo, no caso de feminicídio, foi uma escolha nossa. Uma escolha política de olhar e falar assim, não, isso não é um crime passional, isso é feminicídio. Então, essa segunda fase da pesquisa, que foi feita em parceria com a Iniciativa Negra por uma Nova Política de Drogas e com o SESEC do Rio de Janeiro, é uma pesquisa que é voltada justamente para buscar as narrativas que os jornais não coletam. Então, quando a gente fez esse processo de levantamento, uma coisa era evidente, de que a mídia trata, a maneira como ela reporta esses casos é uma maneira que só acaba gerando mais violência para as pessoas vitimadas e para os territórios. Então, é sempre uma coisa do... Mesmo que a pessoa não tenha antecedentes criminais, é suspeita que tem envolvimento. E sempre uma narrativa que tenta justificar essas mortes, que tenta legitimar os agentes que praticam essas mortes. E muito se faltava, inclusive até informações sobre o perfil racial dessas pessoas, sobre quem elas são. Então, com esse levantamento, muito mais do que identificar quantas chacinas aconteceram, por meio deles a gente consegue identificar quantas chacinas a mídia está reportando, os jornais estão reportando e quais informações eles estão levando ao público. E o que a gente foi percebendo é que é sempre uma narrativa que vai privilegiar o depoimento de policiais, por exemplo. Então, acontece uma chacina, os jornalistas vão até o local e conversam e coletam depoimento justamente dos agentes do Estado. Então, a narrativa dos moradores, de testemunhas, de pessoas próximas, elas nunca são contempladas. Então, parte do que a gente tentou fazer nessa segunda fase da pesquisa foi ir atrás dessas histórias. Então, a gente escolheu dois casos emblemáticos para cada um desses conflitos que eu compartilhei com vocês. E a gente foi conversar tanto com pessoas que estão como vereadores, tanto sobreviventes desses casos, moradores dos territórios, movimentos sociais, justamente para buscar essa história, essa narrativa que não foi contemplada e não é contemplada pela mídia hegemônica. Então, parte do que a gente está fazendo aqui é apresentar hoje para vocês o caderno de chacinas e policiamento, que é esse aqui. E daí envolve tanto um caso que aconteceu no Complexo do Salgueiro, quanto uma chacina, que é a chacina de Belém, aqui do território. E a gente está aqui, e eu vou falar rapidinho para vocês algumas das coisas, mas uma das coisas que chamou a nossa atenção com esse levantamento em relação ao Pará é que mais da metade dos casos de chacinas que a gente coletou aqui foi denunciado que tinha suspeita de participação policial. Então, mesmo que o caso tenha saído na mídia, como, por exemplo, grupos entre facções rivais, muitos desses tinham depoimento de pessoas às vezes indicando que policiais passaram aqui antes e ameaçaram o pessoal da comunidade, ou que eles estão envolvidos, ou que no nosso território tem atuação de grupos de milícias ou de grupos de extermínio. Então, para a gente chamou muito a atenção nesse levantamento, esse grande volume de casos de chacina com suspeita de participação policial. E o perfil vitimado segue o perfil nacional. Então, é sempre jovens, de 15 a 29 anos. Quando foi possível identificar o perfil racial, seja por foto ou por depoimento, são jovens negros, são jovens periféricos, muitas vezes que não conseguiram concluir os estudos ou que estão inseridos no mercado informal, que tem um pouco de relação com o levantamento que a gente faz do trabalho por conta própria também. Quem são esses trabalhadores e essas trabalhadoras? Então, tentando fazer esse trabalho de atrás dessas outras narrativas, a gente montou uma equipe que agora eu vou convidar o Alexandre Julião. O Alexandre é advogado, é mestre em Direito pela Universidade Federal do Pará. com período de pesquisador visitante na Universidade do Mackenzie. Analista jurídico pleno do Programa de Proteção e Defesa do Direito dos Territórios do Instituto Socioambiental, UISA. O Julião é um grande parceiro nosso, inclusive eu agradeço muito, porque desde que a gente começou essa segunda fase da pesquisa, ele somou junto com a gente. Essa equipe é composta de pessoas de São Paulo, pessoas do Rio de Janeiro, Julião aqui de Belém. Então, a gente preza muito por essa diversidade regional nos olhares em relação à violência. E Julião foi a pessoa que trouxe o caso da chacina de Belém para a gente e falou que não, a gente tem que olhar esse caso e tem que se aprofundar nele. Então, eu agradeço muito. Queria chamar aqui também o Ayala Couto. O Ayala é geógrafo, formado pela Universidade Federal do Pará, doutor em Ciências do Desenvolvimento Socioambiental pelo Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, é professor do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade do Estado do Pará e pesquisador do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e do Instituto Mãe Crioula. Obrigada, Ayala. E também gostaria de chamar com todo carinho e satisfação a Suzana dos Anjos Amaral, que é coordenadora e fundadora do Instituto Marcinho, é defensora dos direitos humanos, conselheira da Sociedade Civil de Direitos Humanos e educadora social e conselheira suplente no Conselho Municipal de Segurança Pública e Defesa Social. Obrigada. E agora, bom, já adiantei parte para vocês, já fiz a introdução do que estamos fazendo aqui hoje, então eu queria já começar passando para os nossos convidados, começar passando para o Julião. E parte do que eu acho que seria interessante a gente trazer um pouco aqui é essa relação da violência policial, da atuação da polícia nas nossas periferias, em relação à nossa juventude. Enfim, vocês se sintam livres para trazer o que vocês acharem mais pertinente, mas eu acho que seria interessante colocar um pouco de quais são as particularidades daqui e como vocês têm enfrentado a questão da violência policial. Eu vou começar passando para a Julião, porque a gente é parceiro na mesma pesquisa. Alô, alô, boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Saúdo a todas as companheiras e companheiros, vocês me escutam bem? Como a Sofia já adiantou, eu me chamo Alexandre Julião, eu sou advogado, atualmente eu não moro mais aqui em Belém, eu moro em Brasília, mas uma boa parte da minha atuação foi toda aqui nas periferias de Belém. Eu sou uma pessoa também que cresceu em uma periferia da cidade. Eu sou do bairro do Castanheira, então eu sempre circulei muito mais ali pelo entroncamento, ali muito mais pela Guanabara, por Anandê, o Águas Lindas, etc. Então, toda a minha vida foi basicamente circulando nesses espaços e sempre sendo uma pessoa que, enfim, era basicamente parte de um território, mas sempre amedrontada pela violência, sempre parte também de ter perdido muitas pessoas pelo caminho, uma pessoa também que, enfim, eu estava até conversando com a dona Suzana e sempre que eu trabalho com esse tipo de coisa, com um tipo de casa como chacina, sempre me vem a memória de vários dos meus amigos que ficaram pelo caminho. Então, eu tenho, enfim, uma grande dor às vezes quando eu falo sobre esse tipo de assunto. Mas o convite para participar da pesquisa Chacinas e Politização das Mortes no Brasil veio também de modo que a gente pudesse também aprofundar a leitura sobre esses casos, que é uma leitura que, em geral, como a fundação é uma fundação que vem do Sudeste, em geral, as discussões também ficam muito concentradas ali naquela realidade sudestina, Rio, São Paulo, até às vezes também ali por Salvador. Mas que, quando a gente vai falar sobre Belém, Belém é uma cidade que é muito diferente, seja da realidade nacional, mas também da realidade de vários outros territórios muito mais próximos aqui. A pesquisa tem também uma outra fase que vai ser a fase de discutir alguns casos que são casos mais rurais, casos agrários, que também têm uma grande importância no caso de situações que aconteceram aqui no estado do Pará. No entanto, essa pesquisa, essa parcela da pesquisa, ela se deu muito mais especificamente com relação a casos que aconteceram em regiões urbanas. Então, discutindo como é que essa urbanização vem impactando essas relações, como é que o controle social vem acontecendo a partir da realização de mortes coletivas nos nossos territórios e pensar também como é que essa agenda pode também contribuir para uma agenda muito mais politizante, uma agenda muito mais forte de denúncia para que a gente possa ter não só uma pesquisa acadêmica que venha a fazer algum tipo de levantamento, mas também pensar como é que a gente pode contribuir com alguma forma de incidência política e também tentar desbaratinar esse tipo de atuação. O texto que eu escrevi é um texto que trata da chacina de Belém, que é talvez um dos casos mais emblemáticos que aconteceram nos últimos dez anos no estado do Pará. É um caso que basicamente parou a cidade de Belém. Na época, eu era somente um aluno de ensino médio que ficou preso dentro de casa por muitas horas enquanto escutava tiros pela rua, enquanto escutava um comboio de carros passando e gritando e comemorando a cada morte que acontecia. Eu era só uma criança que estava dentro de casa com medo com seus familiares, mas que, ao mesmo tempo, percebia tudo aquilo que estava acontecendo para fora de casa e que, ali naqueles grupos de WhatsApp, a gente já recebia. os áudios que eram circulados, as fotos de cada vítima que era realizada em cada uma das esquinas e também algumas outras formas de comemoração que, de forma muito sádica, haviam sido também circulados nessa época. Então, a minha relação, o meu primeiro contato com isso foi, na verdade, um contato que é um contato muito geral da população em Belém, que é o contato, na verdade, com um ciclo que é um ciclo quase interminável que a gente, no texto, chama de eternidade rotativa, que é esse ciclo de que as forças policiais em Belém atuam de forma completamente descontrolada, as ouvidorias não funcionam, as ouvidorias não trabalham, trabalham, na verdade, mas não têm uma efetividade, a gente não tem uma forma real de controle social da atuação das polícias militares e civis e é muito interessante que a gente está aqui num evento que a Beatriz Caminha ajudou a organizar e a gente está muito próximo de uma eleição municipal em que um dos grandes candidatos dessa eleição é o Eder Mauro, que, neste caso, da Chacina de Belém, ele é apontado por grande parte dos movimentos sociais como uma pessoa completamente embrincada com a atuação da milícia na cidade. E uma atuação que é uma atuação que, na verdade, faz com que as pessoas sintam medo em todas as periferias da cidade. A gente tem, na época, em 2014, era apontado que existiam várias milícias na cidade, mas que elas tinham uma unidade de comando, uma unidade junto ali da milícia do Guamá. Mas que, hoje em dia, a gente já sabe que as milícias, a milícia do Guamá, a milícia da Condor, a milícia da Pedreira, a milícia de Quaraci, a milícia que atua em Oteiro, todas elas, hoje em dia, estão, na verdade, em conflito entre si. Então, a gente tem um quadro geral que, na verdade, desde que aconteceu o caso em 2014 e, logo depois, acontece uma CPI que, inclusive, foi alvo de um requerimento pelo nosso prefeito. Edmilson Rodrigues, quando era deputado estadual, foi o autor do requerimento que deu origem à investigação da CPI, que foi depois relatada pelo nosso glorioso companheiro deputado Bordalo. Mas que, depois disso, depois que aconteceu uma CPI, a primeira vez que o Estado paraense reconheceu a existência de milícias, a primeira vez que o Estado paraense reconheceu que ele estava, sim, fazendo o extermínio da juventude negra nas periferias. Mesmo assim, mesmo com esse reconhecimento, a gente não teve nenhum tipo de justiça que foi realizada a partir das mortes que aconteceram naquela noite. O Estado, ele só reconheceu cerca de 10 mortes. Os movimentos sociais, eles falam em pelo menos 64 pessoas que foram assassinadas naquele final de semana. Então, primeiro, a gente tem que, mesmo as mortes que foram reconhecidas não tiveram como resultado a justiça, e, ao mesmo tempo, sequer o Estado paraense reconhece o real efeito, o real impacto das suas ações políticas. E é necessário que a gente pense que o extermínio da juventude negra, e aqui a gente traz, trazendo essa discussão sobre chacinas, não é só para a gente fazer uma temática de pesquisa, não é só para a gente poder engrandecer currículo. A gente está aqui, na verdade, para poder fazer uma denúncia muito qualificada, denunciar que a letalidade policial, quando ela acontece, ela não acontece somente do policial que mata uma pessoa, ela acontece quando o policial faz uma chacina. Os dados que a gente tem e que são apresentados pela pesquisa, eles apontam uma grande tendência de que a letalidade policial no estado do Pará e em vários outros estados, mas aqui a gente está em Belém do Pará, que a letalidade policial nesta cidade, ela acontece a partir de mortes coletivas. A gente pode citar uma grande quantidade de casos, só a metodologia que a Sofia já havia exposto da pesquisa, ela não permite alcançar a totalidade dos casos que aconteceram, porque tem muitos casos que eles sequer chegam na mídia a serem denominados como chacinas. De modo, portanto, que tem muitos casos, tem muitos casos de chacinas que acontecem nas nossas periferias que sequer chegam a esse momento de denúncia de existir uma matéria jornalística que diga que aquele caso foi uma chacina. E é isso, uma coisa que até o professor Ayala também discute isso, que são esses finais de semana de mortes, que a gente vê muito também aqui o Liberal, o antigo jornal Amazônia, também dizendo final de semana de morte. Então, a gente tem esses diversos casos que acontecem em que a gente tem ali cinco garotos negros que estavam brincando numa esquina, entra um carro prata, o caso mais clássico de todos, um carro prata sem placa, que ninguém sabe de onde vem, ninguém sabe para onde vai, ninguém sabe quem dirigia, ninguém sabe quem atirou, mas a gente sabe que ali ficaram pelo menos cinco vítimas e pelo menos cinco famílias inteiras com dor, com luto, que vão ter que lidar com essa dor e muitas vezes sem sequer saber qual é a trama política que está acontecendo aqui no todo. Então, essa pesquisa é para a gente pensar também que a letalidade policial tem uma razão política. A gente não morre nas periferias só por morrer, só porque eles são sádicos, eles são sádicos, eles realmente querem matar essas pessoas, mas a gente morre e a gente tem os nossos familiares mortos, nossos amigos mortos, porque eles estão em disputas políticas por território, disputas políticas por controle, seja do comércio de drogas, porque a milícia em Belém é necessário que se diga e o professor Ayala foi uma das pessoas que foi importante para desvelar isso, a milícia em Belém vem de droga desde o seu início, desde 2009, na verdade. Desde 2009 a milícia em Belém existe e desde então ela vem de droga também. Então, esse discurso que é um discurso moralista, a gente pode entrar aqui na discussão também sobre a legalização das drogas, mas o discurso moralista sobre drogas que é sustentado por pessoas como o próprio, por exemplo, o deputado federal Eder Mauro são discursos que na verdade eles tentam mascarar uma atuação de uma parcela dessas forças de segurança que está muito imbincada inclusive com aquilo que eles dizem ser contra. Então, uma hipocrisia gigantesca. O texto que a gente apresenta nesse caderno, posso pegar, por favor? O texto que a gente apresenta nesse caderno, apesar de fino, apesar de ser um caderno pequeno, é um texto que na verdade tem muita importância. Ele tem muita importância não porque fui eu quem escrevi, na verdade eu sou somente uma pessoa que está aqui transmitindo uma informação. Ele tem muita importância porque ele ajuda a gente a identificar algumas das tendências que acontecem nessas relações. O caso da Chacina de Belém é um caso completamente emblemático e completamente central para pensar esse tipo de situação no estado do Pará porque ele foi um dos casos melhor documentados. Uma CPI inteira foi construída ao redor desse caso. Uma investigação inteira foi construída ao redor desse caso. A gente precisa se apossar dessas informações para que a gente possa também ao mesmo tempo honrar a memória das pessoas que foram vitimadas naquela noite mas ao mesmo tempo continuar uma pauta de denúncia que não pode parar. Uma pauta que ela deve desvelar que todas essas relações que acontecem a partir dos comandos das forças de polícia a gente precisa fazer com que eles sejam trazidos no mínimo para a esfera da lei. No mínimo para a esfera de que eles têm que assumir a sua culpa e assumir as mortes que eles veem produzindo na periferia da cidade. Então, sem querer me delongar sem querer filosofar porque eu acho que esse aqui não é o espaço para a gente só ficar no mundo das ideias discutindo o sexo dos anjos eu queria muito mais dizer a vocês a responsabilidade que me foi dada em escrever esse texto em participar dessa pesquisa que é uma pesquisa que eu tenho orgulho de ter participado dela mas como eu falava até para a dona Suzana eu tenho muita tristeza de que esses dados existam e que essa realidade na verdade existe. Que esses dados existam é muito necessário porque eles dão base para que a gente possa continuar nessa agenda para que a gente possa continuar essa denúncia para que a gente possa na verdade qualificar e aprofundar os nossos argumentos e dizer que a juventude ela deve continuar viva. Obrigado, gente. Obrigada, Julião. Passar para o Ayala agora. A Ayala, inclusive, foi uma das pessoas que contribuiu com o caderno e com a pesquisa com uma entrevista sobre o caso. Obrigado, Sofia. Boa tarde a todos e todas e todes. Saudar a nossa mesa não, cadeiras, né? Nossas cadeiras aqui. Alexandre. Tem pouco que não te vi, viu, meu bem? Essa mulher tem história, viu? E ela, para mim, só o fato de estar perto dela eu já me sinto honrado e protegido ao mesmo tempo porque a história dela é uma história de luta e o tema que o Alexandre falou aqui é um tema para mim também muito sensível porque antes de falar do tema eu quero agradecer o convite, viu? A Sofia que insistiu ao programa Reconexão Periferias eu acho que é importante sim a gente estar conectados ainda mais nesse movimento que a gente está vivendo a extrema direita está crescendo no mundo inteiro e aqui no Brasil ela não está dormindo pelo contrário continuam as fábricas de fake news a todo vapor e principalmente sendo que é o ano de eleição e a gente está nesse debate sobre a questão dessa PL que nós sabemos que foi uma articulação para justamente criar narrativas que serão utilizadas nessas eleições para prefeituras e que isso vai ser determinante para as próximas eleições também então nós devemos ficar atentos em relação a isso e ainda mais sabendo que nós temos um candidato de extrema direita que tem relação com tudo isso que o Alexandre falou que aparece na frente das pesquisas embora eu acredite que esse seja o teto mas considerando a força que a igreja evangélica tem quando a gente fala de política a gente tem que sim ficar preocupado com isso então acho que o tema que está sendo apresentado nesse caderno nesse livro relato de pesquisas que não é apenas uma questão como o Alexandre falou de apresentar um resultado de pesquisa mas é fazer com que tenham incidências políticas em termos de trazer uma constituição que saia desse coletivo de outros também para poder então resolver o problema até porque muitas coisas mudaram em relação a isso e eu vou rapidamente daqui a pouco falar sobre essa mudança mas especificamente nesse movimento aqui inicial a história das milícias em Belém eu estudei na época da minha dissertação de mestrado que eu falei até a FEMI Guamá para quem não sabe eu sou o ex-morador da Terra Firme hoje sou da Pedreira mas a minha origem é a origem de quilombola eu vim de um quilombo chamado Pitimandeua que fica em Nhangapi na verdade o bairro da Terra Firme é um bairro para quem não sabe de origem quilombola ele começa a ocupação ali na região da chamada Perimetral e na região da São Domingos onde fica aquele colégio Brigadeiro Fontenelle é um bairro de origem quilombola de quilombolas que vieram do Nordeste paraense e também da região do Estado do Maranhão e essa representatividade ela é muito forte tanto é que nós temos uma rua conhecida chamada de Rua dos Pretos que foi justamente a rua onde construíse a primeira casa de regue de Belém e é uma rua que ela é muito carregada de cultura ligada ao regue à ancestralidade negra e principalmente a relação que eles desenvolvem com o Estado do Maranhão e isso a gente tem que registrar aqui como também o bairro do Guamá parte dele é um bairro de origem quilombola e o Gilunas é um bairro de origem ribeirinha e indígena essas construções históricas aí da origem desses bairros elas precisam ser resgatadas em Belém e elas precisam ser visibilizadas e fazer com que isso seja também uma estratégia até mesmo não apenas de fortalecimento dessas identidades culturais mas ao mesmo tempo de criação de políticas públicas que pensem nessa relação que se estabelece desses bairros com a história de criação deles e com os sujeitos que ocupam esses bairros e as milícias em Belém a origem dela está ligada àquilo que você falou sobre o narcotráfico inclusive na verdade antes das milícias o primeiro grupo que surgiu com essa característica aqui em Belém que na época não tinha uma relação direta com a ideia de uma milícia em si mas foi um grupo chamado de Liga da Justiça que surgiu lá na Larossodré na Terra Firme no contato com a região do Tucunduba a Liga da Justiça foi criada em 2006 por um amigo meu de infância que estudou comigo no Brasileiro Fontenelle chamado de Jaque na verdade o nome dele era Joaquim e o apelido dele era Jaque ele foi assassinado em 2013 em novembro lá no bairro da Cabanagem numa pizzaria na qual ele era proprietário pela milícia inclusive pela milícia e aí o Jaque então ele trouxe essa estrutura Terra Firme em 2006 de criar a Liga da Justiça porque na época ele trabalhava com um sistema de fornecimento de pirataria para o comércio de Belém e ele tinha várias fábricas clandestinas de DVD CD piratas nas ruelas da São Domingos ali e da Laro Sudê na Terra Firme e existiam várias bocas de fumo na época que trabalhavam com a dinâmica do tráfico naquela região mas não existia um controle efetivo do território e essa falta de um controle efetivo do território permitia com que pessoas ali que frequentavam as bocas promovessem assaltos na área então o que o Jacques percebeu que toda vez que aconteciam esses assaltos o que que acontecia isso atraia a atenção da polícia e quando a polícia ia atrás dessas pessoas acabava extorquindo as bocas de fumo e consequentemente também chegava até os laboratórios clandestinos da fabricação dos DVDs CD's piratas então isso deixou ele um pouco preocupado com isso o que que ele fez então ele pegou se organizou com um grupo de pessoas que vieram do estado do Amapá essa história vai ser detalhada que vieram para trabalhar com uma espécie de soldados do Jacques e aí o que que ele fez ele tomou 35 bocas de fumo ele passou a controlar 35 bocas de fumo da região e não só isso ele entendeu que o Tucunduba era o local que naquele contexto recebia cocaína que abastecia todo o bairro do Amapá e o bairro da terra firme então isso deu para o Jacques não apenas um poder econômico de respeito e controle de todas as bocas de fumo mas também um poder econômico de controlar a distribuição para grande parte da parte sul da cidade de Belém então ele passou a controlar toda essa região e não só isso ele começou a organizar o território proibindo assaltos se aproximando do centro comunitário que inclusive tinha o nome das pessoas cadastradas e também controlando todos os comércios nas quais na época os comerciantes eram obrigados a pagar uma espécie de taxa de proteção e esses soldados faziam então todo o monitoramento da região e foi assim então que surge a ideia de fazer esse tipo de vigilância privada com uma estrutura de milícia por quê? porque os milicianos e você está aqui o Cabo Pett que é o autor que é a origem daquele contexto lá ele tinha relação com o Jacques por quê? porque existiam policiais corruptos que bebiam na fonte da estrutura do mercado do tráfico de drogas então ele fazia uma espécie de proteção de acordos de vigilância e tal quando o Jacques precisava e aí o Pett pega essa estrutura que começa na terra firme e leva para o Guamá porque o Guamá é o bairro mais populoso de Belém é o bairro onde o mercado da droga é muito mais intenso por uma dinâmica que ela é muito forte lá historicamente grande parte da economia do bairro do Guamá vem do narcotráfico academia açougue lojas etc e tal agiotagem enfim e o Pett leva para lá e começa a fazer o mesmo esquema com os comerciantes e aí ele cria um mecanismo de morte por encomenda ou seja se roubasse o comércio no qual a equipe da milícia do Pett tomava de conta então eles iam lá e cometiam aquele assassinato que era uma espécie de aviso para os outros ao mesmo tempo uma espécie de expressão de contas com o comerciante que pagava o serviço e os comerciantes do Guamá eles então começaram a financiar a milícia nesse caso a milícia do Guamá então tu tem no lado do Guamá uma milícia que surge com um modelo que copia da terra firme que se apropia então dessa lógica a partir de uma relação muito forte com os comerciantes que extorque traficantes as bocas de fumo então começa a ter uma lógica de organização econômica muito forte onde eu vou definir esse conceito como narcomilícia porque ao mesmo tempo que tinha o apoio do aparato policial ele tinha também o apoio dos narcotraficantes porque era esse esquema de apoio que surgia e esse modelo que se espalha para o Guamá depois ele vai para Coraci ele surge lá na região da Coab lá na Coab lá na Coab então os traficantes da Coab começam a estabelecer uma mesma lógica com os comerciantes que começam a fazer o mesmo esquema inclusive vocês devem lembrar daquela chacina lá de Coraci que mataram vários jovens ajoelhados e o que eles queriam realmente matar eles não conseguiram matar até hoje inclusive os avós de um dos jovens que foram assassinados eles sofrem as consequências até hoje e isso foi em 2015 se não me engano essa chacina onde mataram sete jovens todos ajoelhados com um tiro na cabeça e o que eles queriam matar eles não mataram que era um jovem acusado de ter cometido um assalto nos comércios da região da Coab e depois se estende também para a Pedreira só que nesse caso da Pedreira uma ministra que trabalhava em rede com grupos de whatsapp enfim também articulado e esse movimento se espalha para toda a região de Belém só que no caso da Terra Fim especificamente o que vai acontecer como o Jai começa a coordenar toda a estrutura do tomeste da droga ali na região tem um conflito que se estabelece entre a equipe Rex e a Liga da Justiça a equipe Rex da região lá do da ligação com a Rua do Arame e tal onde tinha um taxista que fazia o transporte da droga para o Jaque ele vai ser assassinado e no dia do velório dele então o Jaque ele promete se vingar e aí então ele contrata três matadores que vão se fantasiar de garis e vão ficar num domingo fazendo serviço de limpeza da rua lá na ligação esperando as pessoas que eles queriam matar que era o irmão de um dos traficantes que comandavam o presídio americano que era o final do Adriano no Aligudo para poder executá-los então eles vão para um aniversário que tinha no bairro um aniversário no domingo e aí então eles vão e executam três pessoas na terra firme e executam o irmão do Adriano no Aligudo então a partir dali começa a explodir a guerra entre a equipe Rex e a Liga da Justiça foi o período onde mais nós tivemos casos de violência letal no bairro da terra firme tanto é que aquele mapa que apresentam na sessão de mestrado e na tese mostra justamente essa mancha ela crescendo para aquela região do Tucundú ali porque o Tucundú passa a ser o espaço de disputa e a milícia ela vai se alimentar desse movimento por quê? porque enquanto os dois estão se matando o que vai acontecer? a milícia começa a ocupar esse espaço diante da fragilidade porque a Liga da Justiça ela se fragiliza já que não consegue manter o domínio da região a equipe Rex ela se expande de tal forma que ela começa a controlar todas essas regiões da boca da região ali do Tucundú do Botondírio a milícia perde então essa relação vê que o negócio está saindo do controle então começa a romper com os traficantes inclusive esse rompimento que vai levar a esse episódio da morte do Cabo Pet a ideia de acordos que não foram cumpridos e esse acordo então não cumprido leva o assassinato do Cabo Pet e culmina então com essas duas noites na verdade não foram só duas noites não foram dias de assassinatos que ocorreram em Belém na época desse episódio aí e naquele momento então que o Edmilson e o Bordalo encampam a ideia do relatório que eu participei do relatório do relatório técnico e o Estado na época não queria inclusive o Eder Mauro veio durante várias vezes tentar tumultuar porque ele não queria a realização da CPI e o governo não assumia a responsabilidade na época do PSDB de que existiam milícias no Pará e diziam que era culpa do tráfico que não era miliciano que era o traficante que estava fazendo isso e aí então acabou na época o Jansen Janot que era o secretário assumindo que realmente existiam milícias e grupos de extermínio no Estado do Pará e isso inclusive fez com que criasse uma crise interna no PSDB por conta dele assumir essa ideia com base no relatório enfim mas não é só isso tu poderia me perguntar como é que está essa estrutura hoje porque uma coisa que a gente tem que deixar bem claro aqui que sempre houveram relação entre milícia e partidos políticos sempre houveram por exemplo na primeira eleição desse cara que vem candidato do prefeito ele gastou 3 milhões de reais na campanha dele na primeira eleição para deputado federal ele gastou 3 milhões de reais a pergunta é de onde veio esse dinheiro que ele é apenas um simples delegado delegado não ganha 100 mil por mês eu tenho certeza que ele não fez uma poupança de 3 milhões para ter a acumulação de capital que não fez apenas com que ele tivesse esse investimento na campanha mas também que ele conseguisse construir o império um império em condomínio fechado etc e tal então de onde vem de onde esse dinheiro partiu essa primeira pergunta e nós sabemos de onde partiu esse dinheiro dos vários casos de extorsão compactuados inclusive com grupos milicianos extorsão de traficantes que um dos casos foi o assassinato do Juninho Playboy quando não quis então cumprir o acordo da doação mas vários traficantes foram obrigados a doar e nós sabemos muito bem disso outra coisa como é que hoje essa estrutura quando o governo Helder assume o estado ele cria então a ideia de combater a violência e de reduzir os índices de criminalidade e os índices de mortes violentas intencionais que na época colocavam o Pará entre os quatro estados mais violentos do Brasil o que vai acontecer olha como é importante a gente saber desse fenômeno porque no mesmo momento que o Helder assume o governo aqui em 2017 houve uma transferência de um grupo de traficantes daqui do Pará para o presídio federal lá no Rio Grande do Norte e nessa transferência no presídio federal era o presídio no qual o Comando Vermelho controlava e o Fernandinho Beira Mar estava lá e aí esses caras esses três traficantes que foram para lá eles foram batizados pelo Comando Vermelho e eles retornam então para o Pará para o sistema penitenciário de americano na época o sistema penitenciário americano controlado comandado pela equipe Rex no qual o Adriano Aliguda que fazia o controle quando chega lá então vem um salve dizendo que naquele momento todos os pequenos grupos que existiam em Berém que existiam vários grupos vários grupos de bairro no Tapanã na Cabanagem na Cabanagem eram dois grupos era o grupo do Doshi e os Mirienses que se matavam lá grupos no Tapanã do Jurunas na Jacó em vários na Terra Firme a equipe Rex enfim e aí tudo passa a virar Comando Vermelho a partir daquele momento inclusive com toda uma estrutura organizacional e aí quando vira Comando Vermelho reduz o conflito entre eles não só reduz o conflito entre eles o primeiro bairro por exemplo a instituir o Tribunal o Tribunal do Crime foi o Barreiro por exemplo foi o primeiro bairro a instituir o Tribunal do Crime e depois serviu de modelo para outros bairros e aí logo depois o que eles vão estabelecer? uma caça às milícias só que nesse mesmo momento o governo do Estado também está caçando as milícias por quê? porque tinha uma preocupação que esses casos de violência de morte de violência continuassem a colocar o Estado como um Estado mais violento e aí o que ele faz então? ele começa a forçar o Comando Geral a combater as milícias enfim e vários milicianos foram presos no governo Helder pode pesquisar lá só que eles foram para presídios o quê? civis ou militares? militares e aí tu tem um tenente miliciano preso e um soldado dando ordem para ele tu acha que vai dar certo isso? ele saiu no final de semana para matar inclusive o Silínio fazia isso recebeu vizinho taítima fazia festa pagode churrasco enfim não deu muito certo e aí teve aquela chacina última do Guamá do Bar da Wanda que foi a última mais conhecida teve o Guamá e teve uma na terra firme na 24 de dezembro onde quatro pessoas da mesma família foram assassinadas e até conheci esse pessoal lá que inclusive foi essa chacina que acabou despertando na professora Lia Mello construir o projeto síndrome do ITF porque aluno dela foi assassinado nesse dia aí e aí o que o Helder faz depois dessa chacina? ele faz uma pressão sobre todos os comandantes dos batalhões do bairro hoje as milícias em Belém elas continuam a existir só que elas são controladas por todos os comandantes dos batalhões quando mata um policial imediatamente o governador aciona o comando geral o comando geral aciona todos os batalhões e os chefes de batalhões eles seguram todos os policiais que tem relação com a milícia não mata agora mata depois mata um hoje daqui com dois meses mata outro deixa esquecer mata mais dois mas não mata 20 hoje porque não vai dar certo matar 20 hoje e é assim que a milícia atua hoje até porque nos últimos anos a milícia em Belém ela perdeu espaço para o comando vermelho o comando vermelho consegue fazer coisas que o estado não consegue fazer inclusive recentemente quase eles extinguiram as torcidas organizadas vocês acompanharam esse caso aí vocês acompanharam esse caso porque o poder que o comando vermelho tem hoje ele é maior do que o da milícia porque o comando vermelho conseguiu unificar todos esses grupos e comando o sistema prisional no estado do paraújo com exceção de Altamira que ainda tem uma resistência por parte do comando classe A e Marabá que tem uma resistência por parte do primeiro comando da capital onde o PCC está enfim de qualquer forma o que eu vejo com preocupação é que a gente tem que conseguir entender que esse movimento ele não desapareceu eu já falei ele continua muito vivo só que são outras estruturas grupos milicianos migraram daqui do Pará daqui de Belém por exemplo e hoje estão lá em Marabá atuando na região de fazenda estão lá em Itaituba trabalhando para garimpeiro essa que é a lógica hoje vários policiais militares que foram expulsos estão trabalhando com milicianos ainda nas zonas rurais que é um outro fenômeno que eu chamo de milicialização da questão fundiária até hoje no Pará que muitas vezes a gente não consegue considerar essa relação que se estabelece como também a gente já conta com problemas fundiários que envolvem a relação de facções que estão chegando nos acampamentos rurais no estado do Pará e outros estados também de qualquer forma para finalizar a minha fala aqui a gente precisa ficar muito atento porque esses grupos eles sim estabelecem relações com candidatos eles têm bandeira eles têm estrutura política e têm aquilo que é muito importante numa eleição que é o capital eles têm acumulação de capital por parte daquilo que eles conseguem desenvolver com as atividades legais e esses grupos vão aparecer e para finalizar jamais deixaremos de falar aqui da relação que se estabelece muito forte hoje entre o narcotráfico e as igrejas pentecostais e isso também dá voto enfim eu poderia passar a noite toda a tarde toda falando de um bocado de cagada que vai rolar nessa eleição mas eu prefiro calar aqui e deixar para que outros falem por mim obrigada gente eu esqueci de avisar antes vou passar para a Suzana agora e daí depois que Suzana fizer a exposição imagina depois que Suzana fizer a exposição dela aí a gente abre caso alguém tenha alguma intervenção alguma pergunta alguma coisa para trazer para o pessoal da mesa o Juan está ali de verde e ele vai estar recolhendo as inscrições está bom então Suzana boa tarde a todos a todos depois da fala do Ayala não tem nada para falar só vou te dizer que sofri todas essas consequências aí mas assim professor primeiramente eu quero te agradecer por falar da chacina por falar desses meninos para muita gente porque eu acredito que esse livro vai chegar em vários locais e que muita gente vai ter conhecimento de que apenas 10 estão aqui quando o professor Ayala diz 64 eu te retifico 84 e eu estou falando dos corpos imediatos eu não estou falando dos corpos secundários caso mães porque chacina de Belém tivemos por conta da CPI nós tivemos 10 famílias que representaram puxada por mim nessa luta mas hoje nós só somos duas 10 das 10 mães as outras todas foram embora e fora outros jovens que em consequência da nossa luta também é houve represária e a gente acabou perdendo outros filhos e consequentemente outras mães mas assim voltando lá no ponto do Ayala eu fico me perguntando desde quando vem isso quando começou tudo isso e o que que eu tenho a ver com isso e o que que o Márcio tinha a ver com isso todo mundo fala mata preto e pobre eu digo que não só preto mata pobre porque o Márcio a única coisa que ele tinha que ele era era pobre ele não era preto ele era branco ele é branco porque eu trago a memória dele ainda nessa luta enquanto a vida estiver e falando assim pra vocês é muito doído estar aqui pra mim eu estou nessa luta diária todo dia a fala do Ayala me contempla muita coisa quando ele diz que a milícia está aí ela não mata não mata hoje todo mundo mata amanhã mata depois é isso que de fato acontece e que eu não sei se felizmente ou se infelizmente eu me tornei essa referência nessa luta e esses casos não chegam pra mim o meu telefone toca essa mãe desesperada que muitos casos nem no IML chega porque a própria polícia não deixa eles só passam batam na casa e dizem vai buscar aí a família com medo põe no barco de qualquer outro jeito leva pra não aparecer porque pra onde vai essa família pra quem denunciar se eles sabem quem matou me matou por isso por estar no canto conversando eu nunca me esqueço da fala do governador dizer tentar dizer pra mim em 2014 que o sim o governador já tem que o Márcio estava no lugar errado e na hora errada e eu assim tão ignorante que eu era pregada doméstica preta da periferia não tinha nem a consciência que eu era tão pobre a ponto de estar com um filho morto que não sabia nem porquê mas eu acreditava na polícia eu achava que eles iam dizer quem matou meu filho eu andava todo dia pra ML delegacia de homicídio e cadê meu filho e cadê quem matou meu filho quem matou meu filho quem matou meu filho e ninguém respondia e ninguém respondeu o Estado matou meu filho no dia 5 de novembro o Estado matou meu filho um ano um ano e meio depois e me mata todos os dias com a ausência dele porém assim chegar no IML e ver tantos corpos tantas mães e saber que essa mãe que está bem aqui o filho levou 30 tiros a que está aqui desse outro lado levou 15 tiros e aí é como se eu estivesse olhando assim pra vocês assim e ver que cada dor era muito maior que a minha eu, Susana mas como tu diz que a dor dessas mães são menor que a tua porque meu filho estava voltando do trabalho no centro da cidade numa moto com uma pizza na mão que era aniversário da avó dele né e aí ele é perseguido pelas motos e ele leva um tiro pelas costas o meu filho não foi executado meu filho foi morto porque todos os outros foram executados né e eu achei assim ai poxa ai meu filho não foi executado ai com licença da palavra eu sou assim faz se foder tu matou meu filho tu executou meu filho tu quanto Estado executou meu filho não só ele como eu e todos os outros mães e aí a gente vem pra essa luta graças aos movimentos sociais e quero reforçar na fala do Ayala quando a gente chega nessa CPI quando a gente a gente consegue chegar na CPI quando a gente consegue fazer com que o governo o Armando Brasil reúne todo mundo junto com o governo é pra assumir que o Estado era o braço né que puxava esses gatilhos mas a importância muito 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 grande foi dos movimentos sociais pra que eu ainda esteja aqui e da doutora Eliana Fonseca que eu não posso deixar de não mencionar o nome dessa mulher que foi quem me ensinou a caminhar no escuro que eu não sabia por onde começar e ela dizia é isso que tu tem que fazer vai e faz é isso que tu tem que fazer vai e faz e só tem uma coisa maior ou igual que o amor é a dor de perder um filho e era isso que me impulsionava em acreditar até um ano um ano e seis meses que eu iria saber quem matou meu filho mas a gente não conseguiu com as provas sumiram com as provas do caso do Márcio com as filmagens o delegado Galeno foi ameaçado eu sofri a represária meu filho sofreu a represária é tive tive várias invasões na minha casa passei por muitas coisas muita dor apanhei muito inclusive do Edemauro mas eu resisti e a única coisa que eu dizia pra ele era tu só vai me calar se tu me matar porque se tu matar qualquer outro dos meus filhos tu não vai me calar eu vou continuar se tu tirar minha voz eu escrevo mas eu não vou parar porque o que me movia me move até hoje é o amor do Márcio pelo meu filho e o que fazer depois de dois anos a gente chegou em duas condenações mera merda que não trouxe os meninos de volta que eles estão aí soltos de novo o outro saiu e como ele vivia no hotel dele no final de semana ele saia e graças a Deus eu digo graças a Deus ele morreu mataram graças a Deus a gente não deve desejar a morte do outro mas vocês eu espero que quem tiver aqui que seja mãe que você nunca sinta essa dor porque ela não cabe no peito é que é escorre nos olhos e depois dos dois julgamentos as coisas foram se acalmando no caso chacina de Belém quando o estado assume né a responsabilidade de policiais não não condena de fato as outras pessoas os outros casos ficaram total sem a gente saber o que aconteceu eles começaram a não mais receber a gente e o que que eu vou fazer o que que eu vou fazer aí veio a segunda chacina mataram outros amigos do meu filho e o que que eu vou fazer vou estudar eu vou estudar e vou entender o que é ser pobre porque eu ainda não tinha entendido o que era ser pobre eu não sabia que eles estavam sendo mortos porque ele era pobre porque as pessoas que moram na periferia podem ser podem ser mortos que nada vai acontecer porque quem está matando é o estado e quem é maior e quem é maior e quem é maior que o estado não é mas eu vou pelo menos estudar para me entender e tentar ajudar outras mães que infelizmente eu lembro que em muitas reportagens que eu dei antes eu sempre dizia eu quero que nenhuma mãe passe por essa dor mas infelizmente isso ainda não foi capaz de não acontecer e acontece todo dia é o meu cotidiano de todos os dias e aí vem a ideia de eu abrir o Instituto Marcinho porque como ele era um menino jovem que da periferia quem mora na periferia gosta do que? gosta de brega gosta de festa de aparelhagem e os megas camaradas não eram muito eram para mais de 500 jovens que seguiam ele em todas as festas príncipe negro búfalo do marajó principalmente o búfalo do marajó os megas camaradas hoje o Instituto Marcinho megas camaradas vem da origem da aparelhagem mega príncipe que foi a primeira aparelhagem que meu filho seguiu com 16 anos e a gente vem fazer o Instituto Marcinho megas camaradas no início da fala da moça ali ela sempre dizia os camaradas os camaradas e nossos camaradas e eu aqui pensando né ela está falando camarada eu fui criminalizada por esse nome camarada camarada é vagabundo camarada tu vai botar o nome do projeto do teu filho camarada é coisa de periferia mas a gente é da periferia a gente é pobre só por isso gente não vai ficar vai ficar e ficou e aí a gente constrói o Instituto com muitas mãos com muitas pessoas nos ajudando da sociedade civil eu quero deixar bem claro da sociedade civil que nos deram que nos deram a mão a gente vai fazer assim a gente vai fazer assim e a gente foi construindo o Instituto Marcinho que hoje está se consolidando né a gente tenta muito fazer parcerias né pra que a gente possa que o Instituto possa acolher outras famílias outras mães outros jovens que ficam sem as suas mães porque eu vi eu não sei quem foi que falou que tipo assim é porque matam mais os meninos não eu estou na ponta e eu afirmo pra vocês que não é só os meninos tem muita menina indo embora também mas a nossa condição quanto ao Instituto ela é muito precária ainda porque a gente não tem apoio parlamentar nenhum entendeu aqui dentro do Estado do Pará nenhum pra me impedir pra me conseguir a utilidade pública eu tive que passar um mês pra conseguir uma agenda entendeu eu fico me perguntando por que que é tão difícil ajudar quem está na ponta quem é impactado de fato e direto se tu está numa cadeira que tu pode ajudar e fazer algo por que não o que te impede aí eu acho que vem aquela resposta que tu falaste Zayala tem muito político envolvido com a milícia é a única solução porque se tu é eleito pra ti fiscalizar o que o prefeito faz o que não sei quem faz e tu tens emenda que tu pode ajudar projetos sociais principalmente como esse que é o Instituto Marzinho que trabalha nessa condição de fortalecimento de mulheres que perderam seus filhos que passaram por violência doméstica não consegue aqui dentro de Belém nem na Câmara nem na LEPA em porra nenhuma a gente não consegue apoio eu fico me perguntando por que por que será por que será alguém consegue me responder será que de fato quem é parlamentar tem de fato responsabilidade com essa pauta eu me pergunto porque a gente está vamos fazer 10 anos eu estava falando com a Luana Tomás e a gente vai fazer um seminário dentro da universidade porque eu quero ouvir de pessoas assim como a Yala de parlamentares o que é essa pauta para eles entendeu qual é a importância porque gente não é só um jovem que morre é uma família inteira anteontem eu fui uma pessoa me procurou o rapaz levantou a mão sem arma sem nada de camiseta ele levou sete tiros nas costas não passou na televisão mas chegou na minha casa chegou pra mim chegou as imagens chegou a família aí essa preta pobre da periferia que tem a audácia de colocar um instituto que vem mostrar tudo isso que você trouxe isso aqui pra mim é muito importante sabe por quê? porque isso afirma o que eu estou dizendo e o que o AER fala isso aqui se eu tivesse que ficar aqui calada isso ia dizer está ótimo isso aqui me representa totalmente porque isso é o fato da nossa periferia da nossa sociedade paraense e vou mais além que estou indo mais além do arquipélago do Marajó né? porque já estamos não temos nada meu querido nem se é de tempo mas já estamos chegando estamos no governo federal pra chegar pra estar dentro do Marajó e que não é diferente aí ela entendeu? e ainda é até mais cruel o que será o que é mais cruel de que tu vê um filho sendo assassinado e tu não poder fazer nada é um filho de seis anos debaixo da cama saindo e vendo toda a sua família assassinada a única pergunta que eu me faço todos os dias a quem de fato com toda essa exclamação do Ayala que é super importante muito esclarecedora tudo isso que ele fala eu tenho conhecimento disso por estudo e próprio mesmo porque eu era um alvo do Edemauro era não enquanto vida tiver sou é porque eu era a pessoa que dizia que os meninos não eram vagabundos e ele afirmava que era né? então era sempre era sempre eu é eu só quero deixar aqui bem claro uma coisa que com todas a fala do Ayala a fala do Juliano Juliano que assim tipo me procurou eu já nem lembrava mas eu aham eu não é é tipo assim isso aqui eu tinha falado pra ela eu não vou eu disse ela eu não vou porque tudo isso aqui eu já sei eu só quero saber quem tá na ponta quer saber o que a gente vai fazer e como a gente vai fazer e quem vai se comprometer e quando isso vai acontecer entendeu? porque como ele falou sobre a campanha muitos vão tombar infelizmente muitos jovens vão tombar infelizmente eu fico por aqui agradeço obrigada bom gente obrigada pela exposição Julião Ayala Suzana agradeço muito a gente já né com um dos objetivos é ouvir vocês também a gente tem cinco inscritos aí volta pra vocês vocês comentam em Serra pode ser Totó boa tarde todas todos e todes meu nome é Antônio Edson carinhosamente conhecido como Totó morei no Bengui durante 34 anos lá eu lá eu digo que eu me senti complementei minha cidadania foi lá que eu aprendi a lutar por dias melhores não só da própria população geral mas também por crianças e adolescentes e esse ano acabei sendo surpreendido né por um telefonema que se diziam que seriam do comando vermelho eu estava no trabalho e minha companheira atendeu o telefone tudo aconteceu muito rápido muito rápido e fim das contas deixei 34 anos de história que construí dentro desse meu bairro que ainda amo né hoje estou morando em Santa Bárbara do Pará todo dia agora pego o ônibus dá uma hora e 45 minutos de viagem tenho sorte às vezes quando consigo pegar o ônibus e vim sentado né é uma hora e 45 minutos a vinda para Belém a volta é duas horas entendeu e me senti surpreendido por essa esse levante é antiga são várias siglas PCC é comando vermelho e por incrível que pareça quando isso tudo aconteceu comigo eu é a gente se sente mínimo mínimo fugir para Santa Bárbara porque não quis entrar no acordo com os caras não quis mesmo né estou retornando de pouco a pouco para o Bengui que eu não vou abrir mão da minha vida política minha vida política pública em hipótese alguma vou continuar lutando né então quando eu vi o convite sobre esse momento de hoje eu disse poxa eu vou lá eu quero também poder ver pessoas que estão que vão fazer suas palestras as pessoas que vão contar um pouco da sua história e tentar entender melhor tudo isso esse contexto né já me sinto até envergonhado esse ano que eu não sei de que forma como vai ser essa minha estratégia para entrar porque se falou em campanha se falou em tanta coisa e a gente acaba se tornando muito mínimo para tudo isso né como é que a gente vai montar nossas estratégias para poder estar fazendo nossa parte também e dizer para vocês que ainda ainda não consegui me adequar a essa mudança de vida mas continuo em Belém continuo ainda por essa luta do dia a dia tá então eu eu queria poder externar isso aqui com todos os companheiros aqui tá muito obrigado obrigada tuto é Carla é boa noite já eu acredito a todas e todas que estão aqui queria agradecer é a todos que estão aqui em nome da vereadora Bia Caminha né que também é uma vereadora que tem responsabilidade né com tudo que tá acontecendo não é à toa que a Bia foi ameaçada de morte também foi ameaçada de morte nesse ano e eu queria compartilhar um pouco da minha vida com vocês né porque esse momento aqui é um momento muito importante fui criada em parte na periferia do Guamá né aqui em Belém uma parte ali no Tenoné no conjunto Maguari Aline Aline se corre e quando vocês estavam falando o filme vinha na minha cabeça né das coisas que a gente passa quando é criança é uma coisa que o Ayala falou que foi sobre a morte do Pet e eu lembro muito assim do que aconteceu porque eu era criança e eu lembro da minha tia falar assim olha Marcos não sai de casa porque o Pet morreu então meus primos ficaram dias sem ir pra escola dias sem ir trabalhar se eu me emocionar que gente eu sou assim sou terrível e aí nesse período né que a gente é criança e tal muitas vezes a milícia entrou na minha casa e revirou as minhas coisas colocava uma arma na cabeça do meu pai e da minha família e várias vezes né o que a gente podia fazer? nada colocar a minha irmã dormia cedo porque era muito criança colocavam a lanterna na cara da minha irmã o que a gente podia fazer? nada a gente rezava porque passasse logo e eles fossem embora e aí pra quem que a gente denuncia? pra quem que a gente vai pedir ajuda? e uma coisa que é muito marcante pra mim também eu sou a primeira pessoa da minha família a entrar numa universidade a alcançar o ensino superior e uma coisa muito marcante que eu lembro do meu primo que é uma pessoa que hoje tá encarcerada né ele falava ele falava muito assim mas o que que eu vou eu falava assim não, tem que fazer vestibular tem que entrar na universidade nesse sonho né assim de ah tem que tem que estudar tem que entrar na universidade mas ele falava assim que ele não servia nesse lugar quem sou eu pra ser isso? quem sou eu pra ser um doutor? quem sou eu pra ser um médico? quem sou eu pra ser qualquer outra coisa? né e eu sempre tenho isso né de toda no movimento fiz muito parte do movimento estudantil e sempre quando eu vim alguém da periferia a gente consegue entender que a pessoa entrou na universidade mas que é muito difícil ela sair dali porque existe toda uma rede de crime toda uma rede de violência que nos impede de sonhar então muito antes né da gente conseguir os espaços a gente é impedido de sonhar então a gente nem tenta a gente não consegue nem tentar e essa pesquisa é muito importante porque ela não só é um número mas ela dá cor ela dá classe social ela dá rosto a várias pessoas que são esquecidas e apagadas da nossa história que são esquecidas e apagadas do nosso contexto social da importância porque isso não são só pessoas que foram mortas são filhos são pais são irmãos são namorados são esposos de várias pessoas e que a gente não dá importância porque o nosso corpo é comercializado nosso corpo é vendido porque a nossa carne a nossa pele é a mais barata que tem porque ela não tem nem preço é isso muito obrigada obrigada Carla Eric boa tarde eu sou Eric Batalha sou estudante mestre em planejamento do desenvolvimento pelo núcleo de altos estudos amazônicos sou atualmente coordenador do instituto fogo cruzado aqui no Pará e nós somos uma organização que trabalha com com dados registrando dados sobre violência armada especificamente aqui na região metropolitana e tem algumas coisas que os nossos dados mostram que refletem muito do que foi dito aqui afinal de contas o cotidiano da violência a gente conhece trabalhos como esse são importantíssimos para a gente poder como disse a companheira dar 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 um corpo a esse conhecimento para que a gente possa ter uma resposta palpável um material palpável para poder pautar as nossas lutas mas algumas coisas que foram ditas aqui tanto por Suzana quanto por Eala quanto pelo professor também são refletidos diariamente mensalmente semanalmente nos dados que a gente produz nos relatórios que a gente publica na região metropolitana de Belém cerca de metade dos registros que nós fazemos de violência armada envolvem agentes de segurança pública a gente tem uma variação chega de um terço 50% dos casos que a gente registra envolvendo agentes geralmente quando fardados algozes quando fora de serviço vítimas porque o corpo preto do agente também é vitimado nessa situação ok meu tempo está acabando eu só queria falar também que a gente lembrar na verdade que agora no segundo semestre um caso de uma chacina ocorrida em 1994 vai ser julgada pela corte inteira americana de direitos humanos a gente precisa estar atento a isso porque vai ser um caso vai ser um caso não pontual mas vai ser um caso que vai dar a chance que a gente crie precedentes para que essa luta ela se fortaleça é um caso que durante os últimos 30 anos mais ou menos esteve na mão do SEDECA do movimento Emaús mas a gente precisa agora dar uma dar uma uma força a isso estive numa reunião recentemente com essa organização e a ideia é que os movimentos eles se organizem para que no segundo semestre a gente dê essa visibilidade e visibilidade necessária gente obrigado obrigada Eric Isabelle boa tarde a todos aí meu nome é Isabelle eu sou do movimento Terra Firme e nós somos um grupo de jovens um grupo de mulheres um grupo de homens que estão com a vontade professores doutores de conhecer de conhecer mais porque é nos negado a informação mas não a informação que a gente encontra na internet só mas a informação do que vocês podem trazer para a juventude que é da periferia foram falas emblemáticas o professor Ayala já é a segunda vez que eu consigo ouvi-lo e quando a gente a fala da Carla é uma fala muito potente uma fala muito forte porque ela traz realmente a realidade das pessoas que vivem na periferia das mães que passam pela perda dos seus filhos e quando eu volto também lá na infância em 2012 2013 eu estava saindo do ensino médio e começando com a ideia de entrar numa universidade então eu me deparo com o curso de serviço social inicio esse curso não terminei ele mas esse curso moldou o que eu enxergo de sociedade de como eu me enxergo de que corpo político eu falo então esse grupo que vocês estão vendo hoje é um grupo que veio aqui ao Reconexão Periferia porque o PT ele precisa se reconectar às bases dele porque não só são as pessoas que estão nas universidades que fazem o PT são essas pessoas que estão dentro das periferias de Belém das periferias do Brasil são aquela pessoa que fala eu voto no Lula porque o Lula é camarada mas ela não pode votar no Lula só por conta disso ela tem que entender da onde ela está saindo da onde vem esse voto da onde vem o ideal dessas pessoas da onde elas depositam a sua fé então eu não vou me alongar aqui porque tem outras pessoas e a gente tem um cronograma a seguir mas aqui eu deixo com vocês que vontade há precisamos desses instrumentos precisamos desses espaços não só aqui no centro de Belém como é muito importante estarmos mas precisamos voltar sim para as bases comunitárias para as bases de movimentos dentro dos nossos lugares daqui a pouco a gente vai sair vai para uma outra reunião na terra firme então é muito importante a gente se entender como corpo político porque nós somos corpo político e cada um tem que pegar uma mão do outro e tentarmos mais uma vez dentro do nosso partido seguir lutando para que o socialismo lutando para que esse poder que a gente entende possa sim se alastrar pelos algozes do Brasil muito obrigada obrigada Isabelle agora por último Freitas Boa tarde Boa tarde Boa tarde à mesa Marquine Ociana que é do setor de educação nosso do PT Bia nossa vereadora olha só a responsabilidade né bom meu nome é Freitas eu sou guarda municipal de Belém há 32 anos sou dirigente do setorial de segurança pública do PT e dirigente estadual e nacional também do movimento policiais antifascismo recentemente colocamos o Odor aqui de presente para o Bolsonaro e para o Edemauro isso gerou muitas ameaças para o nosso movimento para nós mas nós não recuamos tem um grupo de policiais no Brasil e também filiados ao PT que são militantes de direitos humanos e defendem a vida e a gente briga muito internamente nas instituições onde a gente trabalha por conta dessa violência e a gente faz uma crítica também inclusive ao nosso governo federal que dedica recursos para a compra de viaturas e armamentos e materiais bélicos porém não investem na formação em direitos humanos para os policiais que entram e os antigos até que é difícil mudar a cabeça de policial antigo mas os novos tem que ter um investimento muito grande porque quando eles saem da academia e vão para a rua eles entram no vício dos antigos e acabam cometendo violências piores então ter profissionais intelectuais como o professor Ayala o Julião e outros tantos que tem a professora Luana que estava aqui infelizmente perdemos a fala dela que é uma fala potente também professora Socorro Coelho que faz pesquisa com no sistema penal com alunos e orienta que tem um debate sobre segurança pública no sistema carcerário então nós enquanto militantes temos uma responsabilidade muito grande eu acredito que a gente pode tirar como indicação até encaminhamento fazer um ou dois seminários até o final do ano para debater esse tema porque nós precisamos nos conhecer essa conexão aqui é importante a gente estar se conhecendo porque a gente tem que estar militando junto ninguém larga a mão de ninguém um defendendo o outro para que a gente possa não se sentir isolado em cada segmento que a gente luta na periferia porque é a periferia que tem que ser olhada com carinho a periferia que tem que ser defendida nós temos que voltar a debater a coleguinha que falou agora há pouco que o Partido dos Trabalhadores tem que voltar a sua conexão com a periferia mas é isso mesmo e nós estamos aí quiseram se for no PT procurar por mim eu sou o Freitas e a gente pode depois meu contato está aí eu quero aproximação para que a gente possa trabalhar juntos muito obrigada Freitas o que eu queria era justamente abrir mais essa possibilidade mas não tem como e passar para a mesa e encerrar também não vai ter como porque então eu vou tomar aqui a liberdade a folga de encerrar por todos nós eu agradeço muito a participação de vocês Suzana muito obrigada por no fim eu insistir ali a gente agradece foi muito importante te ouvir obrigada Julião por toda a parceria todo o apoio na pesquisa obrigada professor também foi muito bom te ouvir vou encerrar e vamos para a próxima mesa e depois é isso estamos por aí quando vocês quiserem conversar os nossos contatos redes sociais está tudo aí